Sobs, muito bom. Eu ouvi você falando que foi uma das melhores épocas da sua vida. É, todas as mulheres queriam me pegar, né? Todas? Não, mas não foi nessa época do Sobs, não, pô. Foi, não? Não, é quando eu era recém-nascido. Ah, parou. E rolou essa parada. Ele falou que eu ficava falando, pô, eu ficava... Sobs não gosta de mulher, não. Não, pô, o Sobs, já viu, ele... Ele é lindo. Ele é maravilhoso, cara. Só que ele é meio autistão, assim, ele é meio maluco, sabe? Tipo, tá na resenha aqui, ele fica assim, ó. Ele fica moscando? É, pô, ele é louco, pô. Ele fica assim. Eu acho que ele é tão bonito que ele fala... Não precisa disso aí, não. E nós, irmão, dando a vida, que era esse engraçado, e pô, e tal, e servia. E, pô, e aí puxava assunto. Você ia dar um, dava maior rolé, e o Sobs aqui, ó. E a mesa inteira esperando, né? O Sobs olhar pra ver o que ele ia definir. Aí eu falei, irmão, terceira vez do Ola é com ele. Eu falei... Aí eu falava pras meninas, pô, enquanto o namorado dele não chegar, ele... As meninas, ah, é. Eu falei, é, não, apaixonado. E já botava. É, ele e o Leandro Eusébio. Já zoaram. Leandro Eusébio, mó broncão, assim. E o Leandro Eusébio. Aí as meninas se soltavam, ah, vai de Fred mesmo. Vai dos caras, velho. Ô, mas para, saiu várias matérias na época que você era o jogador galã, que não sei o quê. Não, tá maluco, forçadaça total, tinha como não. Mas, assim, eu dava a vida, né? Eu tinha, eu tinha um brogador, assim, né, irmão? Pô, tá maluco, eu não tava de bobeira, não. Tinha um brogador. É. Matrix com giratória, batistaque envolvente. É, tá maluco. Tá achando que era o quê? Era só levinho? Não, agressivo. Tá certo, entendo, entendo. É, tá maluco, eu não tava de bobeira, 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 não tava de